Ela tá querendo namorar, eu sei bem onde é que isso vai dar Vai que o beijo encaixa, vai que arrepia, tem ninguém em casar Vou ligar o som pra ela dançar até o chão Ela vai me olhar, vai provocar, cheia de tesão Parece miragem, mas é sacanagem Essa mina vai rolar no meu colchão Isso que é vida, transando todo dia Acorda pelado com você do lado Que o nosso amor nunca vira em rotina Isso que é vida, transando todo dia Acorda pelado com você do lado Que o nosso amor nunca vira em rotina Ela tá querendo namorar, eu sei bem onde é que isso vai dar Vai que o beijo encaixa, vai que arrepia, tem ninguém em casar Vou ligar o som pra ela dançar até o chão Ela vai me olhar, vai provocar, cheia de tesão Parece miragem, mas é sacanagem Essa mina vai rolar no meu colchão Isso que é vida, transando todo dia Acorda pelado com você do lado Que o nosso amor nunca vira em rotina Isso que é vida, transando todo dia Acorda pelado com você do lado Que o nosso amor nunca vira em rotina Isso que é vida, transando todo dia Acorda pelado com você do lado Que o nosso amor nunca vira em rotina Isso que é vida, transando todo dia Acorda pelado com você do lado Que o nosso amor nunca vira em rotina